Boa tarde, presidente, nobres vereadores, público assistente, no qual saúdo meu compadre Zacarias, do povoado Saco Verde, Márcio, lá do povoado Joá, e também a todos os que nos assistem através do portal do Araripe e também do blog do João Andrade, e a todos que nos ouvem através da Pop Brasil FM. Inicio as minhas palavras lamentando e desejando aqui a todos os familiares de Vera, pela sua morte, os sentimentos, realmente foi uma perca irreparável, uma pessoa que, eu acho, para quem conhecia ela, via alegria no dia a dia dela, uma pessoa muito alegre, que tratava as pessoas igualmente, sem distinção, humilde, que Deus possa confortar os familiares nesse momento, seu esposo, seus filhos e todo o resto da família, que realmente não é fácil um momento desse. Deixar aqui e pedir a Deus que receba ela em um bom lugar e perdoe todos os seus pecados e que ela esteja no reino dos céus. Queria também parabenizar aqui a todos os desportistas de Trindade, né, que participaram, do campeonato da primeira divisão, onde se encerrou agora sábado. Em nome de todos eles, gostaria de parabenizar os dois finalistas, que foi Genó e Coab, no qual saiu a Coab, né, como campeã, um time que saiu lá da segunda divisão, nunca venceu nem a segunda divisão, e, graças a Deus, ao esforço de toda a equipe e também dos seus treinadores, dos seus apoiadores, conseguiu chegar à primeira divisão e conquistar o campeonato neste ano de 2019. Parabenizar a Emada Dílson, Cristiano e toda a equipe por esse feito realmente inédito para a Coab, né, primeiro título e, se Deus quiser, de muitos que ainda virão. Parabenizar a Ingenor pelo excelente campeonato também feito e a todos os demais times que puderam participar desse campeonato. Lembrando que tanto eu quanto o Jaesse sempre apoiamos, não só no campeonato de primeira divisão, mas todos os campeonatos, seja de futsal, de society, de handball, a gente sempre faz questão de ajudá-los, porque nós sabemos que ainda é muito pequena a parcela de contribuição do município em relação ao esporte do Trindade, podendo ser muito maior, porque nós sabemos realmente a diferença que isso faz na vida de uma pessoa, de um atleta, de um jovem, e é muito importante a gente estar sempre incentivando das equipes todas que participaram do campeonato. Nós patrocinamos oito equipes, do qual as duas últimas finalistas eram patrocinadas por nós dois, tanto eu quanto o Jaécio, e agradecer a confiança que eles sempre tiveram, nos procurando sempre para que a gente pudesse ajudá-los, e sempre que for possível a gente vai estar junto deles, para que eles possam alcançar voos mais altos. Também aqui gostaria de parabenizar o vereador Quilon, que na última terça-feira não estava presente, mas entrou com requerimento para dar o nome à quadra lá da Polinária, de Adão Lopes, uma pessoa também que participou aqui do esporte de Trindade, acho que todo mundo dispensa comentários, porque acho que todo mundo conhece, e só comentando a sugestão que o vereador Quilon até fez na reunião passada, porque nós sabemos que aquela quadra é estadual, foi a sugestão que o vereador pediu, para que o município também pudesse, quem sabe um dia, poder fazer alguma coisa por ela. Quando o ex-secretário Joaquim Araújo de Sá, Juca, ele era secretário, eu lembro que uma ocasião, em reunião com os representantes do Estado, ele fez essa sugestão para que pudesse doar à quadra, já que o Estado não dava a mínima condição para que pudesse ser consertada, e manter ela nas devidas qualidades que uma quadra poliesportiva tem que ter, que ela pudesse doar ao município. Na ocasião, tentou-se, mas, como todos sabem, não conseguiu, sabendo também que hoje, ainda, a escola Hortêncio é num prédio que é do município, então, queria-se fazer a essa permuta em relação à estrutura, mas, infelizmente, não teve sucesso. Também gostaria aqui de falar sobre um projeto que fui procurado por um artista da terra, Antony Sander, ele já tentou entrar em contato também com outras pessoas da cidade que têm interesse, que são os artistas da terra, para fazer algumas alterações na Lei 822, que trata sobre a contratação de artistas da terra. Nós sabemos que essa lei assegura que 50% das contratações para qualquer festividade do município, festividades como, por exemplo, o Espogesso, o Carnaval, o São João, o Aniversário da Cidade, entre outras, 50% dessas atrações têm que ser do município. Porém, a lei é muito pequena e ela deixa brechas enquanto há alguns aspectos. E, pensando nisso, ele me procurou com algumas alterações que estou analisando e, de antemão, peço a todos os artistas da terra que tenham interesse, que possam me procurar, também estarei entrando em contato com cada um deles, para que possamos sentar e ver como podem ser feitas essas alterações, de maneira que, realmente, todos os colegas aqui da casa, também, se tiver alguma sugestão, possam também dar essa sugestão para a melhoria desse projeto. E que eles possam ser assegurados, porque nós sabemos que existem gestões e gestões que realmente valorizam e fazem por onde os artistas da terra tocarem no seu município. Não só artistas da terra, mas também, como também, outras atrações que nós temos. Falei aqui do esporte, que é uma área que o município se destaca, mas também nós temos muitos artistas aqui, não só na música, mas em várias outras áreas que também se destacam. Então, é preciso valorizar. E isso é um dever dessa casa, poder fazer isso por todos os artistas. Sendo a parte ao vereador Maurício. Obrigado pela parte. Vereador, assim, a lei que os músicos trouxeram, e eu tenho ela em mão também, é o seguinte, ela tem uma proibição, porque os músicos de Trindade, muitas vezes, pensam assim, tem dez bandas, presidente, eles acham que é para dividir as dez, porque muitas vezes o Estado patrocina duas ou três bandas, então o município só poderia rachar aquelas que ele está bancando, porque ele não pode entrar nada no município. E no artigo que fala assim, da obrigação, infelizmente, a Câmara não pode obrigar o prefeito a fazer a contratação. Porque é o que eles mais querem, infelizmente, gera uma inconstitucionalidade. Foi por isso que eu conversei até com o Dani Calvi ontem, mas é bom que essa Câmara discuta melhor a lei, já tem um ganho aí, essa lei que existe, mas essas duas situações, ela é muito difícil para o Legislativo tocar. Obrigado pela parte. Exatamente, vereador. Por isso mesmo, quando fui abordada sobre entrar com essas alterações, teve alguns requisitos da lei que me restringiram em alguns pontos. não só esse, mas outros, também fiquei inseguro em relação à institucionalidade dele, à legalidade do projeto, e já procurei alguns advogados para saber da constitucionalidade do projeto, não só nesse aspecto, mas em outros também. E também, por isso que estou sugerindo que a gente sente com os artistas, até peço a ajuda da V. Exª, porque é artista da terra, toca muito no município, e poderia também ajudar muito nesse processo. E por isso mesmo que estou querendo sentar com os artistas, porque a gente tem que ver que não é só um artista que tem o município, embora seja o único que me procurou em relação ao projeto, mas temos que ver que é uma lei que vai beneficiar todos. Então, não posso também ver o ponto de vista somente de um artista, enquanto serão beneficiados todos. Para que a lei, daqui a pouco, não tenha que ser alterada novamente, e depois novamente, então, assegurar uma coisa mais fixa, embora nós sabemos que, com o passar do tempo, as leis vão se alterando devido às mudanças que vão ocorrendo naturalmente, mas, por esse mesmo motivo, que estou querendo sentar com os artistas, para que a gente possa assegurar e melhorar esse direito que eles têm. Então, quero agradecer a todos a oportunidade, e desejar uma boa tarde a todos, e até a próxima reunião. Obrigado.